Hoje eu vou te mostrar qual é o grande erro que a galera comete ao comprar um cubo Rubik's original. E se você é iniciante e não comprou ainda seu primeiro cubo, tá pensando em comprar um? Cara, assiste esse vídeo aqui que ele vai ser especial pra você. Fala cubista de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal O Cubo. Meu nome é Adel Fonseca, eu sou seu professor de cubo mágico, te ensino tudo sobre essa bela arte aqui de montar este puzzle maravilhoso. E no vídeo de hoje eu vou fazer um conteúdo especial, cara, que é essencial pra quem tá começando aí principalmente. Eu vou te falar qual é o grande problema do cubo mágico original, o cubo Rubik's, o primeiro de todos. Eu vou te falar qual é a grande vantagem e a grande desvantagem principalmente desse puzzle aqui, tá bom? Principalmente pra iniciantes. Quem já é mais avançado sabe do que eu tô falando aqui, não preciso nem dar o assunto que a pessoa já sabe. Mas se tu curtiu a ideia desse conteúdo, já vai deixando teu like aí e também te inscreve no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, cara, um marco aqui pro canal, vai ser muito especial. E se a gente chegar esse ano ainda nessa marca, velho, vai ser incrível. Então já deixa teu like aí e principalmente te inscreve no canal que vai ser top demais, beleza? Agora se mais enrolação, partiu pro conteúdo. Qual é a grande questão do cubo Rubik's original, cara? O Rubik's, do Erno Rubik's, que fundou aqui a Rubik's, criou esse brinquedo maravilhoso. Qual é a grande questão? Cara, quando você vai comprar algo, o que a gente pensa? Ah, eu vou comprar o original daquilo. O original é melhor, né? O falsificado, o que não é original, vai ser pior, certo? E pra maioria das coisas, essa é a lógica mesmo. É o que funciona, é o que vai dar certo. Porém, para o cubo mágico é diferente, cara. O cubo Rubik's original, qual é o grande erro dele? Cara, ele é um cubo que não foi feito pra você montar rápido, cara. Cara, ele não é um puzzle pra velocidade, ele é ruim pra velocidade. Eu te falo isso com a certeza absoluta, sim. Você nunca vai ver um competidor profissional utilizando um cubo Rubik's original. Qualquer versão que seja, tem até umas versões que são consideradas speed e tal, mas não é um cubo bom pra velocidade, tá? Eu vou até te dar alguns motivos aqui. Cara, primeiro, ele é um puzzle, ele tem um giro muito duro, muito travado. Não é um giro que tu consegue fazer fluido mesmo lubrificando. Esse cubo aqui, ele tá lubrificado, velho. Sério, esse cubo está lubrificado e eu não consigo desempenhar o meu cubo mágico. Tô fazendo um algoritmo aqui de uma pele ali, Jota. E olha só a diferença fazendo num cubo que é o cubo que eu uso normalmente. Olha como é muito mais fluido e eu não tô nem fazendo de sacanagem. Realmente, não dá pra fazer muito rápido num cubo Rubik's original. Ele é um cubo bem travado. Ainda tem outra questão, a regulagem dele é mais difícil, cara. Particularmente, esse aqui é o meu primeiro cubo Rubik's original, né? E eu não consigo regular ele, eu não consigo abrir pra regular. Algumas pessoas já me falaram que dá pra abrir, né? Talvez outras versões desse puzzle dê pra abrir. Mas essa aqui, eu não consigo regular ela. Então, a configuração do puzzle é essa que tá aqui. Então, eu tenho que trabalhar com isso, ó. Não tem corte de quinas, entendeu? Então, é um puzzle que é difícil. Esse aqui é um puzzle que é ruim pra velocidade, tá? Em vez de você pegar um Rubik's desse original, que claro, né? Geralmente, você vai encontrar mais esse aqui. Tem nas lojas de brinquedo aí, grandes lojas de brinquedo. Tem o Rubik's original. Mas, se você puder, cara, vai na Cuber Brasil, compra um cubo de uma marca chinesa boa. As melhores marcas de cubo mágico são as chinesas. Moyu, Tiyi, Gun, Dayan. São todas marcas chinesas. E olha só os puzzles. Olha que diferenciado. Até se eu pegar um puzzle, que esse aqui, galera, é o meu primeiro cubo mágico. Ele foi 30 reais na época. 30 reais. Olha só como ele gira muito, muito melhor que o cubo Rubik's. E detalhe, o cubo Rubik's, ele é um cubo caro, cara. Ele não é barato não, beleza? Então, é um cubo caro. Esse cubo aqui, da Moyu, ele custou, tipo, menos da metade do que esse Rubik's. Então, olha só a diferença. Você prefere iniciar no cubo mágico, utilizando um cubo desse de 30 reais, que gira muito bem. Ou um cubo Rubik's, que você pode até achar que é normal, né? Iniciantes aí vão se acostumar, vão achar que o cubo é ruim a si mesmo. Mas, se você tiver um cubo bom em mãos, cara, tu vai ver o quão diferente é, quão melhora a sua experiência, beleza? Mas, então, olha, o cubo Rubik's, ele é ruim? Não, não é um cubo ruim, cara. Esse só não é um cubo pra velocidade. Se você quer montar o cubo mágico rápido, pega um cubo de uma boa marca chinesa. Já falei algumas aqui nesse vídeo, tá? Mas, o cubo Rubik's tem várias qualidades também. Eu vou citar algumas delas pra vocês. Cara, eu peguei esse puzzle aqui. A primeira coisa que eu percebi é que ele é um puzzle maciço, cara. Ele é um puzzle que ele é pesado. Tu sente que esse puzzle tem uma qualidade muito boa de material. Cara, eu sinto que se eu derrubar isso aqui, não vai quebrar, entendeu? Então, eu acho que é um puzzle feito pra durabilidade. E, por isso, ele é um puzzle bem legal pra crianças, crianças menores, que vai deixar cair o cubo, vai tentar destruir o puzzle de qualquer forma. Então, esse é um puzzle que ele é preparado pra isso. Ele tem um material muito, muito bom. Eu sinto que se eu deixar ele parado aqui, velho, isso aqui vai durar a minha vida toda, entendeu? Eu não preciso comprar mais nenhum puzzle. Então, pra uma coleção, ele fica muito interessante, porque é um puzzle que realmente é durável. Outra coisa que é bem legal, ele tem esse aspecto aqui que eu acho muito bonito, que é o aspecto de adesivos, né? É um puzzle de adesivos aqui. Eu acho muito bonito. Mas qual é a grande questão dos puzzles de adesivos? Tu dá uma unhada, já sai o adesivo. Não importa, pode ser o melhor cubo do mundo. Se for a versão de adesivos, vai ter essa questão aí dos adesivos irem desgastando com o tempo, né? Afeitando ali a estética do cubo. Porém, esse puzzle aqui, ele não é de adesivos, cara. Esse puzzle aqui, ele parece que é de adesivos. Tem essa estética, mas isso aqui não é um adesivo, tá? Isso aqui é como se fosse o plástico mesmo. Isso faz parte do cubo. Então, outra coisa pensada na durabilidade aí pras crianças, né? Pô, se for pegar um cubo de adesivo, tu dá pra uma criança, velho, um cubo desse aqui, tipo esse Valk, isso aqui é de adesivo mesmo. Se eu der uma unhada aqui, cara, vai sair tudo, entendeu? Então, pensando aí na durabilidade, eles colocaram aqui uma versão que ela não tem adesivos de fato, mas faz parte do plástico aqui. Então, o cubo vai ficar com essa estética pra sempre. Isso é uma coisa muito boa. Essas são as grandes questões do cubo Rubik's, né? É um puzzle que ele tem aqui. Ele é rígido, né? Ele é um puzzle robusto, cara. É um puzzle pra durar, entendeu? Ele tem uma estética muito bonita, né? É a estética original. E os adesivos deles são bem bons. É um puzzle recomendado pra crianças, cara. Pra crianças ou pra colecionador, né? Porque a gente tem que pensar também que tem gente que não vai querer montar o cubo mágico rápido. Tem gente que só quer um cubo mágico ali pra aprender a montar. Pra aprender a montar, gente, ele é ótimo. Dá pra te aprender super nele. Dá pra fazer os algoritmos básicos todos. Pode até travar um pouco, né? Um pocão, na verdade. Mas você consegue aprender a montar o cubo mágico utilizando esse puzzle aqui, tá bom? Agora, se você for comprar ele aí pra ser o seu primeiro puzzle de velocidade, se você tá vendo esse vídeo, ainda bem que tu tá vendo esse vídeo, cara. Não compra o cubo Rubik's porque ele é um cubo mais caro do que a média aí. Pra quem tá começando, normalmente tu vai comprar um puzzle de 30, 40 reais no máximo. E o cubo Rubik's, ele é um cubo ruim que tem um preço mais elevado, entendeu? Então, se você tá começando o cubo mágico, não compra um cubo desse. Compra um cubo aí de uma marca boa, chinesa. Inclusive, se você é iniciante aí, deixei a minha lista de recomendação de puzzles aqui na descrição, tá? É o segundo link da descrição. Clica lá que tem uma opção lá de puzzles pra iniciantes. Aí tu vê lá qualquer um daqueles que eu indiquei, tá ótimo, beleza? Se eu pegar um puzzle desse aqui e eu for tentar fazer uma solve de velocidade, mesmo utilizando tudo que eu sei, cara, tudo que eu sei, tentando ali não rotacionar, fazer todas as otimizações necessárias, né? Fazer uma solve fluida. Não tem como. Meu tempo vai ser pior. Porque o puzzle, ele não tem esses artifícios pra que eu consiga fazer um tempo realmente de qualidade. Agora, se eu pegar o meu puzzle profissional, que é o puzzle que eu uso normalmente nas minhas solves, cara, é outro mundo. Consigo desempenhar tudo que eu sei de cubo mágico com um puzzle ali que vai me dar todos os artifícios, tudo que eu preciso pra ter um cubista de respeito, beleza? Então, espero que eu tenha te ajudado aqui a saber mais sobre o cubo Rubik's. Ele é um cubo ruim? De forma nenhuma, cara. Esse puzzle é maravilhoso pra quem coleciona, pra quem monta o cubo mágico de uma forma mais casual. Ele é maravilhoso pra crianças, cara. A criança não vai destruir um cubo desse. Mas esse aqui, se tu jogar no chão, cara, pode ser que racha uma peça, pode ser que ele se desmonte, porque é um puzzle, ó, que a peça já sai mais fácil, entendeu? Com esse aqui, velho, é difícil tirar uma peça daqui, é difícil quebrar esse puzzle abrir ele. Então, pra crianças, esse aqui é o puzzle ideal. Agora, pra velocidade, esquece esse aqui, que ele é caro. Vai numa marca chinesa, acessa a minha lista aqui de recomendação de puzzles, beleza? Mas, enfim, pra colecionador, esse aqui é bom. Pra quem vai montar rápido, pega de uma marca chinesa, que aí não vai ter erro, beleza? Inclusive, se você quiser aprender cubo mágico de verdade, tenho vários cursos, inclusive cursos pra quem nem sabe montar cubo mágico ainda, só acessar clicando no primeiro link aqui da descrição, beleza? Não esquece de deixar teu like nesse conteúdo, e principalmente te inscreve, criatura. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí pra gente chegar aos 100 mil inscritos. E aí, vou ganhar placa, vou fazer um unboxing aqui, vai ser maravilhoso. Nossa comunidade cubística tá crescendo muito. Clã, vamos pra cima. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal Cubo, e até o próximo vídeo.